O que é o Sporting? O que é o Sporting? O que é o Sporting? A equipe Williams joga um pouco mais subido. Aliás vimos o Vitor. Ações permanentes dos dois treinadores junto à linha lateral. Bola agora a passar a Pouke, o central capordiano emprestado pelo Benfica B. Este é o desportivo dos Aves, este é o Tissão, o passo de divisão de arrebatar a cabeça, este é o que está chegando a meio. Passado por arrastamentos do extremo, do ala, do nil e do lateral do Aves, tem que ser contado. Vamos ver, aparece Bruno Fernandes, não é um cabeceador por excelência, teve dificuldades, a bola também não havia. Bataglia, Tissão. Mas depois, no primeiro contra-ataque com o Aves, do Aves sofreu o golo, e a partir daí, taticamente, também a cabeça dos jogadores mudou, estamos a ver um Aves mais equilibrado. O árbitro assistente ali a ter que assegurar o Tissão, depois daquela entrada de Fábio Coentrão, na recepção de Mathieu. Evidente, a vontade de sair é nenhuma, não é? Claro. Bem, agora, Tissão, vai ler muito bem o que iria acontecer, e agora, o que terá a fazer, para ser mais eficaz, é que o cara vai ler. O resto da equipa não estava a acompanhar o contra-ataque, a ser da rápida do Bataglia. É, William, tem que ser mais proactivo ali naquela zona do terreno. Ele ficou à espera, calmamente, como se não houvesse ninguém, à sua volta, mas enfim. É isso mesmo, Miguel. Boa agressivo, William Carmeira, perder ali. Tissão. Retrou muito nervoso, cometeu erros. O Sporting teve duas grandes oportunidades, Gelson, e Kim fez duas grandes defesas. A partir daí, o Aves começou a estabilizar, fez o golo, com todo o mérito, e, taticamente, não. William, estar a levar a bola em condição verdes, passe da hoste, mas é difícil, este balão, criar, obviamente, dificuldades a brancar. Com a intenção de... Que haja um... Novamente, Gelson. Mas, a recuperação de Tissone, depois de jogar, do argentino, está Tissone. Ele ou o Tissone? Tissone. Tissone. Ainda Braga. O pesamento de Braga, vai lá, Alixatia, Bataglia. Monteiro. Está a volar com o Mizzic. O Sporting agora a hesitar muito na saída. Um bom corte, não decolou antes. Monteiro. Perder Monteiro, na luta direta com Tissone. Morde os calcanhares de Tissone, naquela zona. Não dá nenhuma bola por perdida, o médio defensivo argentino. Na frente, jogando, a partir desse minuto, com um extremo que sai do... Bloco baixo, são dois centrais. Nível de equipe pequena, que tiram tudo. E muitos dos adeptos do Sporting, já não acreditam na reviravolta, abandona o Estádio Nacional. Atenção ao Aves. Guedes. Numa exibição que vai, certeza absoluta, o projetar para níveis superiores do nosso futebol. Olha para a grande área. Tissone. Rodrigo. Tissone, agora a gente diria a bola. Tissone. Não conseguiu chegar à bola, penso que Atas já estará a jogar a ponta do lance. Sim, está metido lá na frente. Ele vai colocar a bola lá na frente. Mas de muito longe, não percebeu que ele não joga mais subido. O cruzamento de Bruno Fernandes, quem entra de cabeça... E a gala outra vez. Resiste o Aves. Resiste o Aves e o Aves. O Aves conquista a taxa da Portugal. É o maior feito histórico do clube despedido das Aves. É uma grande vitória. Vitória por 2 a 1 no Estádio Nacional. É uma grande vitória. Dois golos de Alexandre Guedes dão corpo... King, Rodrigo Soares, Guedes, Tissone, Petrolina, Braga, Nossan Lenho, Hamilton, Ponto, Vítor Gomes, Diego Galo, Cláudio Falcão, Jorge Filipe, Mama Baldé. Esses nomes ficarão eternos na história do Desportivo das Aves. Foram eles que foram ganhar esta taça na semana mais incrível da história do Sporting. E uma palavra muito forte para estes jogadores, que são grandes, e as jogadoras do Sporting. Lutaram, perderam, é futebol. É isto que faz a magia da taça. O Aves ganha, agarrou-se ao sonho, o sonho ganhou à força, ganhou um Aves e um clube que tem uma história longa e que conseguiu chegar à final da taça com três treinadores, Ricardo Soares, Lito Vidigal e a Zé Mota depois de eliminar o Caldas, esse mágico Caldas na meia-final que leva a equipa a levantar a taça de Portugal hoje aqui do Janor. Jogo mágico para o Aves para sempre na sua história. Jogo mágico para o Aves